Tá meus amigos, nossa, acho que o cara encosta meio demais, tá? Vou vir aqui, quebrou assim na leirinha, até o para-choque. Muita gente pergunta pra mim, por que eu não faço a carteira pra carreta? Se eu tenho vontade de fazer a carteira pra carreta, pra pegar a carreta? Vontade até eu tenho de fazer, de pegar a carreta, só o que me falta é o tempo. Porque tipo, é complicado, cara, querer mudar a carteira pra carreta, tipo, viajando, né? Trabalhando, digamos assim, né? Querer ir pro cara fazer as aulas é complicado, né? Porque o cara nunca tá em casa, quando o cara tá em casa, o cara tá envolvido caminhando, carregando, descarregando, coisa arada. Daí o cara nunca tá em casa, né? Mas eu tenho vontade de fazer a carteira, assim. Porque quando eu pegar férias, na hora que eu pegar férias aqui, quero ver se dou a entrada na carteira pra ver se consigo fazer a carteira em um mês, né? Tipo, assim, fazer a aula todo dia, fazer os testes lá e coisa arada e me meter pra fazer a aula, né? Fazendo aula todo dia, eu acho que o cara num mês, o cara consegue fazer a carteira pra carreta. Dariel, aquela vez, levou um mês pra fazer a carteira de carreta dele. Pegar um bichão assim, ó, um baúzão, 50 metros de baú. Cê tá doido. E se jogar no mundo, né? Porque serviço, oportunidade pra trabalhar em carreta, eu já tive. Já tive umas... As três oportunidades pra trabalhar em carreta. Só que eu não tinha carteira, né? Não tem ainda carteira, né? Fletinha meio melejante. Brilhoso, é. Vai ficar parado assim, fica bom. Uma rodanda de... Nossa, aquilo deu muita poeira. Aí eu só não tiro a carteira pra carreta por causa que me falta o tempo, né? Falta o tempo pra fazer as aulas, pra fazer os testes, fazer prova, coisa arada, tudo. Senão, eu já teria feito, né? Que vontade eu tenho de fazer. A última parte é o tempo. Tá, meus amigos, estamos esperando aqui pra carregar. Tá quase na hora. Mas se não, tá quase na hora, falta um pouquinho. Eu posso lá dar a entrada depois, tipo, quando tiver faltando uns 10 minutos. Pra 4h30. Agora é 15h, pra 4h30. Meu Deus, eu tô morrendo da forma. Vamos esperar, né? Não é o que faz. Aí, ó, meus amigos, tive uma ideia de girico pra desencavalar a mola. Vamos ver se vai dar certo. Eu fui aqui com coisa como aqui é mais alto, ó. Ele quase, eu subi ali, ele ficou uma pontinha assim só. Pra escapar aqui. Aí eu botei os dois cedinhos da coisa ali. Vamos ver se vai desencavalar. Só vou desencavalar uma mola aí que tá encavalada. Não, não vai, porque tem que ser reto. No caso, ela encavalando um parafuso lá. Daí se a tração estiver mais alta, ela vai sair do parafuso. Ela quase saiu, daí eu botei o cepinho ali pra subir um pouquinho. Vai dar boa. Vai dar só o ouro, meus amigos. Eu acho, né? Vamos ver se a minha lógica vai tá certo. Creio que sim. Vai ser que os pauzinhos não andavam. Agora, eu acho que deu. Ah, só ele ali, ó. Só um pinguinho de nada. Meu Deus. Eu vou dar uma resinha. Eu vou dar uma resinha ali da boa. O que que deu de reunião? É, no final deu de... Deus, eu quero passar aí, tio. Não deu de desencavalar lá o parafuso, porque teria que tirar o parafuso certo. E daí, eu não tenho a chave pra tirar o parafuso. Ele até chegou a escapar do parafuso. Mas aí, como a mola tá... A mola ficou... Como é que eu te dizer? Ela tem andado muito ali, né? Entre o parafuso ali. Ela ficou com o vão. Eu teria que tirar o parafuso pra... Pra mola poder voltar pro lugar. Não deu bicicleta. O que ele fez, não podia. Ele deixou o caminhão aqui pra esperar marcar a vez. Eu marquei a vez primeiro que ele. Aí ele tava com a carreta de onde eu tô. Mas deixa eu fazer o quê? Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus amigos. Uma ótima sexta-feira pra nós. Pra quem foi dormir um soninho no Alpino. E acordou seis horas. Cê tá, Dali. Mas é bom dormir, né? Tu é doidinho, olha. Mas parece que o outro mais eu quero dormir, mais o cara quer dormir, né? Me preocupa. Eu parei pra dormir uma horinha no Alpino antes, lá. Uma meia-noite também. Tava morrendo, lá. Morrendo, assim, olha. Falecendo. Só parei. Parei o caminhão, assim. Me enxoguei na cama. Aí me acordei hoje. Tá bom dormir, né? Tá estando bem, bom. E agora eu vou direto lá no Jarol, lá, pá. Pra trocar aquela... Aqueles sarrafinho lá atrás da calça de serinha e o ferrinho lá. Aí depois eu vou descarregar. E tudo certo, né? Aí cestemos. Cestamos. Cestaremos ou não cestaremos? Aí vamos ver, né? E aí, meus amigas, temos aqui no Jarol aqui. Cheguei aqui pra trocar o sarrafinho ali de trás. A gente tinha falado aquele dia. Aí ele já tirou aqui. Jancou fora o sarrafinho. A carrosseria vieja toda desmontada. Cê tá doido. Facinho do cara quebrar seu registro aí e arrumar pra cabecinha. Se atrapalhou, atrapalhei o grau dele. Aí... Chegou a partida. Aí ele foi lá dentro arrumar lá os negocinhos, fazer os últimos retoques pra vim colocá-lo aí. Aí depois eu vou me jogar lá pra Belari, né? Pra descarregar. Eu pedi uma chave pra ele 22, pra afrouxar o parafuso ali. Da molo aqui, ó. Que daí eu afroxo ele aqui, daí lá na Belarina, peço pro... Pro Marquinhos ou pro Guilherme erguer. Aí, ergui aqui a coisa, daí eu tiro o parafusinho. Aí volta ao normal. Como era antes. Eu não sei se eu vou carregar lá mesmo ou não. Vamos ver o que é que vai dar, né? Você tá doido. Pintar só um assim barbado agora. Quero ver uma carrosselinha toda, né? Descansar os dedos, né? E pintar. Eu faço, senhor. Hã? Eu faço. Sei que faz esse negocinho aí. Beleza? Descansar os dedinhos, né? É um dia e meio que eu vou fazer uma dessas inteirinha. Pintar o ferro aqui, fazer isso aqui. Dia e meio? Dia e meio. É demorado, né? É descansar, né? Descansar de passar o pincel nos frisinhos. Você tá doido. Pra quem acha que é fácil fazer uma carrosseria, né? Uma carrosseria é o quê? Uma semana pra fazer uma carrosseria dessa? Uma semana, né? É, um dia e meio fazer a pintura. Um dia pra colocar. Dois dias pra tirar madeira. É uma semana. Dá pra pegar só nela, né? Aham. Tá demoradinho, né? Não é fácil? Você tá doido. E aí É um dia.